olá galera minha corre na área malandro quem lembra desse som mano playstation 1 foi a melhor época nossa olha isso cara que nostalgia da hora mano vamos trazer agora pra vocês aqui um jogo que gostei muito que era do playstation cara um jogo muito foda spider-man um ano está carregando um joguinho aqui eu quero só ver se é igualzinho mesmo que eu acabei de baixar o jogo e resolvi gravar nem sei se vai rodar o jogo nossa velho que da hora muito foda nem cozinha o gráfico uma disso que atrás o prédio velho olha esse pai não é muito da hora vai ser um pouco complicado né porque é com teclado o controle acho que era mais mais fácil é uma partida em colocar no normal game mesmo né que mano nem sei que botão qualquer anda qual que soltar e com que tá murro é o ano que nossa e carregamento velho que dá muito leg nossa essas revistas velho era muito da hora se ficar caçando revista pelo pelo mapa mano você vai estar jogando então ele copter atrás de você velho então até uma fase de um copter de você sem que você vai quando em vista velho quando ele copter vai cantar de você tipo bem louco nesse jogo pegar se ficar ela tem que pegar isso mas eu tenho que fugir de ele copo ou passou uma coisa passou nossa e comecei aqui muito forte uma foi o gráfico disso velho olha isso aqui tá menos quadrado que uma de creche é um pouco se dizer assim o ano está muito quadrado isso é isso é isso muito top top demais eu acho que vai aparecer eu acho que vai aparecer aquela mulherzinha azul com a roupa azul não lembro o nome dessa mulherzinha ele subiu do prédio pra que já começa a jogar ou vai ter um vídeo assim pra nossa mulherzinha velho acho que o spider man gosta dela não sei aaa tá sem som cara nós porque que talvez um jogo berço se sombra assim tá falando nós nossa a puto tô ou que amor boa é pela setinha é o assortar até o s das xude o comércio nosso xv e o z pula nossa nada a ver né nossa totalmente totalmente diferente é controle o controle é muito mais fácil o ato sem som eu vi pelo menos o som sem estar falando é r2 manata legal r2 como é que eu vou saber que o que é o que é a chicote apenas se eu pular a caramba agora vai que eu vou saber qual que é qualquer tecla que é r2 mano e como velho eu não posso rapidinho aqui no vídeo e só pra saber pra ver nas os negócios do controle do jogo pra ver qual que é r2 qualquer quadrado só pra jogar um pouquinho a galera voltei aqui então descobri qual é a pra ver se tal de r2 o r2 é o contra o caso do lado da setinha aqui velho que ele faz o que eu tenho que apertar o z apertar o ponto velho e o o o o o o o o que ele subia muito rapidão, velho. Nossa, que lag que tá dando, mano. Que da hora. Mas é muito da hora, velho, esse jogo. Mano, nem sei não pra onde eu tô indo. Como é que vira essa câmera aqui? Acho que eu vou virar a câmera assim mesmo. Nossa, vamos virar a câmera assim. Eu acho que pra cá, algum lugar, pra esse lado aqui do canto, no começo do jogo, tem uma revistinha. Acho que eu vou matar primeiro. Ai, pera. Caramba, velho. Quase que eu morro agora. Será que eu vou conseguir matar esse carinha aqui? Tem um botão aqui. Tem um botão aqui, velho. Ah, pelo menos matei um, velho. Nossa, a musiquinha top, velho. Nossa, velho. Que muito louco, mano. Muito massa. Pula aqui. Muito escroto jogar no computador, velho. Tem que pular. Não? Nossa, velho. Pode morrer. Tô tentando, velho. Tô tentando, velho. Tô sentindo. Tô sentindo. Ah, litora, mano. Não lembro disso aqui. Pra onde tem que agora? Pra cá, né? Censura a aranha, acho que tem uma aranha aqui em cima, nossa é só dois pontos, só é só um impulso maior do que o normal dele, vai parar pro pé deus, nossa, não tinha gente que tava ali ó, que vai ter a nossa revistinha, sabe que eu sigo pro lado aqui direto? Vamos ver, não, 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 eu sei que mostrasse a revistinha assim só pra mostrar como é que é o negócio mano falar pra você, é muito difícil jogar pelo teclado você não tem noção será que eu vou conseguir pular aqui e aperto aqui nossa velho, muito foda jogar ali no teclado bom, pegamos a nossa primeira revistinha de muitos ainda pela frente eu só trouxe esse jogo porque eu achei lá pra baixar nossa velho, é muito da hora, era muito da hora jogar no playstation o som que ele, no começo, quando você abre o jogo já aparece lá as imagens que você viu quando você era criança o som daquilo é muito da hora então, o vídeo vai ficando por aqui, só queria mostrar pra vocês o... é lembrar desse grande clássico do Spider-Man do Playstation né muito foda velho sem dúvida, muito foda e se vocês quiserem que eu continue esse joguinho até o fim né até o fim mesmo assim é só que vocês comentarem aí é só que vocês comentarem aí e me ajudar na divulgação compartilhando, é... favorite, deixa seu like e quem for inscrito, se inscreva beleza? valeu muito foda mano esse jogo você é louco velho vou jogar mais um pouco e aí